Música Oi gente, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Minecraft Dessa vez com um imã Eu Com imã, eu E hoje a gente está aqui no mapa que eu fiz de FNAF 4 Para fazer um desafio muito louco Um de nós vai ser um animatronic Que vai ficar vagando pelo quarto E pela casa, na verdade, porque tem os corredores para chegar no quarto E daí vai tentar matar o sobrevivente Já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito Ative o sininho de notificações para receber vídeos novos E compartilhe para seus amigos, é sério, ajuda demais E vamos começar Tá, vamos lá Aqui tem poções de visão noturna Para os animatronics, para eles enxergarem melhor Enquanto os sobreviventes vão enxergar tudo sombrio Tanto que o brilho está no zero Aqui esses leites é para quando eles terem que tirar Porque daí o oponente vai ser o animatronic, né E aqui estão as roupas de animatronic Prepare suas coisas Eu decidi ficar sem facecam, ó gente Porque se eu ficar com facecam Por ser muito escuro aqui Eu tenho que levantar a cabeça E daí fica só do meu nariz para baixo O negócio não fica aparecendo o resto da minha cara E aí fica estranho De terardi com facecam Pegou aí as tuas coisas? É Não pegou? Nossa, está lagando demais Espera aí Aê Vamos, vamos, vamos Mano, isso vai ser assustador demais Pegar o negócio de visão noturna Tá com achado Me diz quando der E vamos agora ao outro barco então Biscando dessa Vou buscar em Dez, nove, oito Dois, um Pronto Pode ir Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Uhuuu, eu vou fingir que ele não viu nada Se eu colocar no xixu, vai ser mais difícil de ver Eita bela, como assim? Nossa velho, tá com muito medo Como assim, tu tá, tu tá campeando velho Não, pô, eu posso ficar aqui De que a gente não gosta de ficar? É, tu pode Ele trocou de lugar 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 Tá aqui Se não tá aqui, é porque tá na tubulação Ele tá na tubulação Tem que ficar ali Ai, que susto Por aqui Não Não, onde é que tá? Ah Ele tá ali Olá 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 Amiguinho Meu Deus do céu Porque o amiguinho quer me matar É o amiguinho 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 Que amiguinho Foxy quer me matar É só rugir, rugir que nem uma juba de leão. Nossa, eu fui shippin na hora. Tá na hora, não. Tão vendo as tuas partículas. Tá aqui ainda. Como assim? Tu tira as escadas, velho? É o Foxy Hacker? Foxy Hacker Gamer Gameplays, uau. Não sabemos. Ou ele vai aqui ou ele vai no armário, certeza. Nossa, eu tô muito confuso. É sério, eu tô muito confuso. Eu tô super confuso. Muito, muito mesmo. Ai, que medo, velho. Dá muito medo. Ai, amiguinho. Por que que é? Por que que é? Mas dá pra gostar hoje. Eu ia cortar a água. Eu posso gostar hoje, velho. Ah, não. O R te do fogo, você é o melhor. É é é amiguinho. Amiguinho. Olá, amiguinho. A água ainda começou a chover por causa da minha morte Agora é minha vez Ok, deixa eu pegar minhas coisas Eu vou ser o Freddy Eu ia... não, já sei Eu vou ser o bicho mais burrado da história Eu vou... eu vou... eu sou... sou o animatronic hacker Ah não, eu só tenho que ficar pensando Tá Eita, peraí Esqueci da visão noturna Qual é, velho? Esqueci da visão noturna E primeiro Não fecha pelo meu nickname Só fecha se tu ver Tem que dar shift Eita, peraí Ae, agora foi Nossa, muito melhor Olha, tem que ficar Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, zero, oito 18 E aí, amiguinhos Alô, mãe? Tu pegou o quadro Do negócio Amiguinho, eu vou te dar uma chance, amiguinho Vai, vá, vá Pode ir Vá, pode ir Você morre, tá ligado? Frederson Tome seu machado Frederson Ele é meu leite? Não, não leite Não leite Ele mandou meu leite Vai, vá, vá, vá Pior que eu não coloquei cronômetro Mas se bem que Se fosse 6 minutos Até agora nenhum de nós teríamos ganhado Não Não Tá Quando for 10 e 6 Daí eu ganho Se eu consegui Não, volta pra lá Volta pra lá Eu fechei e tu conseguiu ultrapassar a porta É Eu tava dentro da porta Abre 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 Vá Ábre É Trio É É Um animatronic bugado Ele são animatronic Hacker Vai Tá ligado? Ah, velho, não acredito Ignora ele Eu devo morrer o fio Ok Nossa.. agora Agora eu tô achando muito que esse Freddy aqui é tu, porque tu é o Freddy, velho, é a mesma, eu usei a mesma cabeça, não deveria ter feito isso. Minha reação foi só ferrou, adeus mundo. Ah não, velho, eu sou muito azarada, não dá. Peraí, me dá uma posição, eu preciso de uma visão. Peraí, pereí, pereí. Tem que ter obrigação. Como é que tu fez isso? Peraí, só ganhou meu quadro, velho. Eu vou até dar print aqui em mandar pro... Dar o que tem. Como assim? Não, deforte assim, velho. Eu tava usando ele o de outro. A textura da default é desse jeito. Mano, isso não tem sentido. O que não vai fazer? Meu Deus, tá muito engraçado. Vamos deixar assim. Vai ser o símbolo desse jeito. Vai ser o símbolo do mapa. Ok, agora é minha vez de ser o animatronic. Eu já tô com a posição de visão noturna, mas ela tá quase acabando. Então eu vou pegar a outra. Não, cometi o mesmo. Eu já comi o leite. Tomou o leite? Que bom, porque tomou o leite. Aqui, olha, olha, olha. Meu leite. Meu leite. Home! Ah, esse é... Nem episódio! Esse é um dos vídeos mais engraçados que eu já vi, velho. O cara tá feliz porque ele tem seu leite. Paulo? Tá, me dá o machado aí, me dá o machado aí. Ah, me dá um machado poder. Esse balde é impressionado. Vai, trinto, ân, u. Vai. Trinto, ân, u. Ah, o que que tá acontecendo? Se eu não sei que tá funcionando, acertei Que porra isso, hein? O que? O que que tu ouviu? Tá passando, tô fechado Estou chegando Estou perto Ei, eu tava protegendo Ah, tava protegendo? Sabia que eu tava vindo pra cá Ah, não, não, não Tá Pera aí, eu vou esperar Eu tô protegendo Tá, desculpa, desculpa, não sabia Desculpa, desculpa Eu tô protegendo Não, porque quando tu... Eu tô olhando assim com o armário Eu vi o nick dele descendo aí hoje Pra cada um É Minha cocorante Sabia que eu ia vim Mas vai ter que abrir aí agora Não dá pra ficar... Lembrando, não dá pra ficar duas portas abertas Ao mesmo tempo No máximo uma Tanto que só tem um animatronic, né? Ei Não dá pra ficar Ai meu deus, meu deus, meu deus, mano, esse foi o vídeo mais engraçado que eu já fiz, não é possível. Mas então é isso, deixe o like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos, assista alguns vídeos que estão aparecendo aí na tela, eles são legais, e tchau! Acho que foi o vídeo mais bugado da história.